Bom dia, bom dia, amor de mami! Hoje o dia começa na Toscana, acordamos aqui e vamos para a Modena no Museu da Ferrari e várias outras coisas por aí e vamos levar vocês com a gente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha. Nós estamos hospedados num hotel chamado Meridiana Country, que ele é um pouco afastado de Freize, 20 quilômetros de Freize, então aqui você tem que ter carro, você tem que estar de carro, porque é muito afastado, muito longe, não passa Uber por aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho a paisagem lá fora para vocês. Nós estamos no sentido de casa, continuamos no mato aqui, no meio da serra, vamos pegar a estrada para Modena, na Museu Enzo Ferrari, depois em Maranello, na fábrica da Ferrari, Museu da Ferrari. Até já para vocês. Descobrimos tarde demais que nesse posto tem dois preços, o que você é servido e o que você se serve. Olha, a diferença é de 20 centavos, compensa, hein? Sim, mas nos postos que nós somos, a gente se serviu e não tinha. Mas esse daqui tem. Era caro também. Você se serviu e tem o que você se serve. Preste atenção, que agora já era. Agora vai pagar. Nós gastamos 70 euros para 40 litros, ou seja, quase 10 reais o litro, uns 8,50 litro. Caro, hein? Caro, gasolina cara por aqui. E aluguem carro a diesel, que sai um pouco mais barato. Chegamos aqui no museu e eu encontrei com quem? A Auri. A Auri trabalha aqui em Modena com... Maquiagem. Maquiagem, mas também você traz as meninas lá do Brasil para os eventos, para as Fashion Weeks. Exato. Nasceu, digamos assim, através da Evelyn. Essa oportunidade, a gente abraçou e começamos a fazer. Já estamos no quarto ano. E ela veio nos receber aqui no Museu Enzo Ferrari. Vamos lá. Vamos comprar o ingresso. Porque essa não é uma simples viagem, tá? É uma viagem muito cultural, principalmente para o que diz respeito motores. E Modena é terra de motores. Nossa, a gente acabou de passar na fábrica da... Maserati. Maserati, sem querer. Entrando, entra já... Aqui é a cidade das fábricas de carros tops de linhas. O carro dos sonhos de consumo. De qualquer pessoa, não só dos homens. Não, os homens consomem Ferrari, Maserati, a gente consome Chanel. Tem hambúrguinha, exato. A gente até é mais simples, você não acha? Pois é, somos mais assim, modestas. E vamos lá, vamos levar vocês com a gente para a visita do museu. Vambora. É assim, ó, gente. Custa 16 euros para você ir só em Modena ou 24 euros para ir nos dois, Modena e Maranello, que é o que nós vamos fazer hoje, ó. O combinado Modena e Maranello custa 24 euros. A fachada do museu e aqui é a casa que ele morava. É, a casa, a oficina, onde ele, a oficina do pai dele, onde ele começou a construir os carros aqui, ó. O que é um sonho, não é? Quando a pessoa tem um sonho, acredita. Esse aqui é um Fórmula 1, aqui, ó. Do lado de dentro vai dar para ver melhor, porque está dando muito reflexo. Estamos aqui no Museu da Ferrari em Modena, que é o Museu Enzo Ferrari. Aqui nesse espaço era a oficina mecânica do pai dele, onde tudo iniciou, onde ele começou a construir os carros de corrida. Olha que lindo. Aqui temos um carro de corrida. Vou ver de que ano é. E ali, ó, temos um carro esportivo. Ó. E ali, ó, temos um carro esportivo. E ali, ó, temos um carro esportivo. E aí, ó. E aí, ó, temos um carro esportivo. E aí, ó, temos um carro esportivo. E aí, ó, temos um carro esportivo. E aí, ó, tem um carro esportivo. Papo escolheu a um que é mais fácil, porque não é nada fácil. Chega a dar 350 ou 320 na reta. Chegamos aqui no centro de Modena, e aqui é a universidade, é uma universidade de Modena. Um prédio. Um prédio. Tem gigante pra lá e pra lá. Estamos aqui no Palácio del Museu. Um palácio gigante. Tudo é muito gigante aqui, né? Tchau. Tchau. Igreja de São Giovanni Batista Aqui é a Catedral de Modena Ali temos uma torre alta Não é a minha câmera que está torta, é a torre que está torta A Catedral de Modena Feirinha de artesanato aqui na rua Música Maranello E tem um museu Também Luz aqui no museu da Ferrari Música 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 Aqui é uma experiência para trocar o pneu Música 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 Saímos do museu da Ferrari Música 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 Chegamos aqui e já está rolando uma corrida Música 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 Estamos passeando num parque, viemos ver o monumento a Itauncena, e a corrida acontece aqui, ó. Do lado de lá. Chegamos aqui, o monumento a Itauncena. Dá até um repio, assim, pesada, a gente tem que lembrar aquele monumento. As camisetas aqui, as homenagens pra nossa geração, que foi um ídolo pra gente. Muito emocionante estar aqui, sentir esses carros ainda correndo aqui do nosso lado. É muito emocionante, muito emocionante. Nós vivemos a era Itauncena, a gente acordava cego comigo, pra torcer pro nosso ídolo, não é amor? Nós vivemos tudo isso. Sim, muito emocionante. Muito emocionante estar aqui. Eu falei pro papi, ah, mas a gente vai lá pra ver uma estátua, ó. Pra ver um monumento e chegando aqui é um negócio, assim, é uma memória, um flashback na cabeça da gente, muito lindo. Ele foi um... Ele foi, não, ele é... Ai, 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 ai. Estão meia, ai, 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 ai. Queira a minha vida! Seca pra você esta. Mas meia amagura de Deus. o que estamos fazendo aqui meu bem ai achei o lindy tia o leite aqui ó custa 155 já teve mercado da gente paga menos e tem esse que é o de castanha ó que é um pouco bom é tá bom isso assim muito bom chocolate fazemos fazer uma comprinha rápida aqui ó só tem doce até agora supermercado gigante que a gente achou aqui em imola e eu quero a parte de salgadinhos bem aqui é com a aqui é comida 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 e acabou comida comprinhas compramos uma birra que a gente tomou por aí a gente amou água coca-cola guloseimas guloseimas e chocolate muito chocolate agora a gente está indo de volta pra modena vamos para uma festa uma festa que a aurie nos convidou lá em modena uma festa típica não sei e a gente vai para comer jantar nós vamos jantar porque agora a gente está fazendo que a gente está comendo batata frita que a doutora não nos veja mas gente é difícil é caro e a gente está fazendo o jejum intermitente entre o café e a janta que tá bom né tá ótimo a gente não engorda e a gente economiza não sinto fome que aquele café da manhã no hotel é um pequeno almoço como diz em portugal não bem viriz viamos jantar com a aurie aqui em modena no restaurante super agradável com as mesas abertas ali Livre Estamos jantando aqui com a Auri Chegou o nosso vinho, vou provar Como vocês sabem, eu entendo Você tem que fazer assim, mais delicado Aí você cheira pro narigão Esse que o italiano tem nariz grande Aí você finge que entende e fala Bono Sério? Eu vou contar um segredo pra vocês Agora vocês realmente Vai ser um... Quando você provar, eles pedem pra provar Porque senão tem o cheiro do Não chama aquele tipo de fecho vinho Eu esqueci em português Arrolha? Arrolha, exato Geralmente tem o cheiro de roda É por isso que eles fazem o cheiro da arrolha O que é o cheiro da arrolha? Arrolha Quando ele desanda A arrolha deixa o vinho Com o cheiro da arrolha Eu não sei qual o cheiro da arrolha Mas tem Quando você degustar Olha que frisantezinha Que frisantezinha Que frisantezinha Que frisantezinha Que frisantezinha Chegou nosso prato Os nossos pratos aqui E como é o nome do meu? Tortelloni de ricotta e espinata Tortelloni de ricotta e espinata Cheio de restaurante que não tem Cardápio inglês Esse? Esse daqui é Caramelle A la Vecchia Moda Porque tem um Vinagre Balsami Caramelle a la Vecchia Moda Quer dizer a moda antiga É O papo tá no mesmo É E nós É uma gravetinha E nós já tornamos aqui Todo vinho Lambrusco Foi tudo Com a pizza Delícia Depois eu mostro a conta É Olha a nossa conta 3 coberto Que é onde senta Por 2,50 cada um 2 Caramelle Que foi o que o papi comeu E o que a Áure comeu 11 cada um Uma pizza 5 euros Barata a pizza Mas ela não é uma pizza É uma casquinha É uma pizza Belilha Sim Uma água 2,50 Uma O nosso Nosso vinho Foi 10 euros Maravilhoso Um café 1,60 E um café não sei o que 2 euros Total 61 euros e 60 centes Para 3 pessoas Ótimo Ótimo Acabamos de jantar aqui Obrigado Aurel E aurel 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 Veio a recepcionar aqui Maravilhosa Uma noite maravilhosa Obrigado pelo convite Obrigada a vocês por ter vindo Obrigada E é isso gente O vlog de hoje termina aqui Um beijos Até mais Tchau Tchau Obrigado.